Alô galera, aqui é o Wilson e o William, os montanhistas do Pico da Bandeira Fizemos essa fantástica aventura até o Pico da Bandeira lá no alto O Cristo ali e o cruzeiro ali que não dá pra ver por causa da neblina que bloqueou toda a visibilidade E o meu irmão aqui, o brother de aventuras, quer falar uma mensagem pra vocês que nunca vieram aqui Mas aí? Ó, como vocês vêm, a neblina já está atrapalhando, nós teremos que descer A mensagem eu ia nem falar sobre as condições da subida Foi muito maravilhoso lá em cima